E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou fazer aqui, ó, uma modificação no Corvette. Vocês tá ligado que eu peguei ele tem pouquíssimo tempo e eu tô precisando mudar algumas coisas nele aqui, tá ligado? E eu vou começar hoje. Já vou começar aqui, tá ligado? Pelos vidros, mano. Pelos vidros. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas o Corvetão, ele não tem isso filme. E acaba dando pra ver, ó, lá dentro, tá ligado? Tipo, pelo reflexo aqui, vai aparecer aqui não muito, mas dá pra ver ali dentro do carro, tá ligado? Ó, pra vocês verem aqui, ó. E aqui também, ó, aqui também é um negócio que agora vai refletir, mas dá pra ver lá dentro do carro também, não sei se vocês estão conseguindo ver aí de leve. E eu pensei o seguinte, tá ligado? O meu carro, ele é vermelho, né? Ele é vermelhão. E, ó, pra vocês verem, as rodas são pretas. O teto tá envelopado de preto. Esse teto, ele não é preto, mas ele tá envelopado de preto. Ele é dessa cor aqui, naturalmente. Retrovisor também tá preto. Tá retrovisor preto. O aerofólio daqui de trás também, esse aerofóliozinho aqui do carro, aqui, ó, ele é vermelho, tá ligado? Mas aqui ele tá preto. E aí, o que que eu tô querendo fazer, tá ligado? Eu quero mudar os vidros, mano. Quero pegar e mudar os vidros do carro, deixar mais escuro, deixar um pretão, assim, bem louco, né? Porque eu acho que vai dar uma diferencinha aí no carro aí, se não pegar e mudar os vidros. Pensa, a gente vai combinar, hein, mano? Né? O bichão já é vermelho e preto. Ainda colocar uns vidrões pretos, vai ficar louco. Aqui, ó, como que muito transparente, tá ligado? O ar-condicionado acaba até não dando conta. Eu tô aqui na Superfilme, que é onde eu envelopei meu antigo carro e é onde eu coloco o sufio nos meus carros. E é aqui que a gente vai fazer isso aqui, mano. Vamos ver o jeito que vai ficar o resultado final. A loja dos caras tá aqui, ó. Vou deixar o Instagram deles aí também pra vocês seguirem. E vamos ver, né, Corvetão, o jeito que você vai ficar. Não sei. Eu acho que vai ficar bem legal, hein, rapaziada? Vai ficar bem louco, hein, mano? Dá uma ligadinha aqui pra você sentir o drama, né? Eu sei que vocês gostam aí do ronco do Corvetão. Aí, ó, o roncão do bicho. Eu vou pedir pro Eduardo filmar dali de fora pra vocês verem. O chão é pronto, né? Mano, se eu filmar tudo isso aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Não sei se vocês estão vendo aqui, Adam. Então, mano, o sol entra aqui moendo. E tipo, esquenta muito o carro também. E aquele lance, né, do combinantinho. Vai combinar as cores do carro. Então, vou começar a instalar aqui agora com vidro novo. Nosso Corvetão. Pra gente causar aí, ó. Não vou ler, né? Vou deixar o negócio. Que bacana! Rapaziada, pra tentar fazer esse filme aqui, ó. Tô pensando em mudar algumas coisas. Nem aqui envelopado, né? Mano, pra você não colocar uma cor igual essa, ó. Ó, se liga, ó. Que é carbono. Tipo fibra de carbono, tá ligado? E acho que fica legal, hein, mano? Tem aqui também, ó. No aerofólio. Ficaria massa, ó. Só pra vocês terem uma noçãozinha, tá ligado? Acho que ficaria legal, mano. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, ó. O que você acha? Você acha que fica legal? Eu acho que fica, mano. Eu acho que combina. Bom, continuar aqui. Aos trabalhos. E vamos decidir aqui. Se não é que coloca essa fibra de carbono no carro. Coloca, se não coloca. Só porque, mano, tô bem afim, viu? Ó, e eu acho que fica legal. Não tem como, acho, não ficar legal essa cor aqui. Acho que ia ficar nervoso, filho. Olha aí, rapaziada. Do jeito que tá o carro isso filmadão. Tipo, aqui dentro não parece que tá tanto, né? Mas tá. E tá bem legal, mano. Ficou bem da hora, tá ligado? Eu achei que combinou, tipo, muito com o carro. E nada melhor do que um rolê, né, mano? Pra celebrar aí. Primeira modificação que a gente tá fazendo no Corvette. Logo, logo. Vou tentar atualizar algumas coisas aqui, né? Igual eu falei pra vocês lá na loja. Que eu pretendo também colocar, tipo, fibra de carbono em algumas partes do carro. Não posso abrir o vidro aqui, então não dá pra tirar a capota também. Porque tem que ficar um tempo aí sem abrir e fechar o vidro, senão isso o filme não segura, tá ligado? Ó. Moleque. Essa nave é a nave, hein? Dá uma adiante aqui no atravisor. Tô nem bagunçadinho aqui, né? Prontinho no atravisor. Esqueci de voltar a seta, né? Boa, gorda, foda. Aí, moleque. Prontinho, ó. Filé. Olha aí, chega a patinar na troca de marcha. O negócio é bruto. Chega a patinar, tiozão. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Achou que ficou bom, mano? Achou que ficou bom? Eu acho que ficou legal, tá ligado? Ficou bem interessante. Mas é o seguinte, uma causadinha no estacionamento. Mano, ó, o A5. Saudades, hein? Vocês lembram, rapaziada, quando tinha um? Já foi muito vídeo aqui no canal de A5, hein? A única parte chata de entrar aqui dentro do estacionamento é que eu não vou poder abaixar o vidro, né? Mas dá pra nós dar uma favelada. Ó, a novinha já quase colocou a cabeça pra fora do carro só pra olhar. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Fica de corvetão no mercado, né? E aí chega como? Deve ter ficado tudo escuro aqui, né? Deixa eu acender a luzinha. Senha de luz. Senha da tercesa, vai fila lá da mãe. Aí. Ó. Chega causando aqui dentro. Isso aí é louco. O negócio passa causando, hein? É que não dá nem muito pra coisar muito. E que o carro é muito forte, mano. Então não dá pra acelerar ele aqui dentro do mercado, tá ligado? Dá pra dar uma aceleradinha pra ouvir o ronco, né? Agora, acelerar mesmo o troço, dar aquela andada. Olha lá. Um cão. Um cão do bichão é nervoso, mano. Um cão de carro brabo. Um cão de carro brabo. Dá uma escadinha na rua, né? Porque agora ele tá tudo preto aqui nas laterais, ó. Mano, tá muito bonito, velho. Ficou muito legal. Você é mancada? Ficou muito legal o insufilme aí que nós colocou no corvetão, mano. Ficou show. Sério. Deixa eu mostrar um negócio aqui, né? Vai, 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 vai. Vai aí, moleque. Agora o negócio tá no modo legal aqui, tá ligado? Tá no modo mais hard, Crescens. Vai que vira aqui, parça? Não sei, hein? Vai virar aqui, vira? Vai virar. Calma aí, Tiozão. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó, quem disse que não vira, fio? Vira sim, irmão. Ó. E vira muito ainda, né, por sinal. Rapaziada das motos ali, ó. Vê boas na lagoa. Vocês acham que não vira? Bagulho é bruto. Vira e muito ainda, por sinal, ainda. Vira muito. Ó. Vixe, Maria. Você é louco, Cachoeira. Ó, as minas sentadas ali. Já, já, já deu pra chamar atenção. Sem querer, mano. Só acelerar, Tiozão. Só acelerar, já tem... Vocês viram, né, mano? Feio aula de drift. Feio nada. Mas já tá dominando do corjetão. Lógico, né, na medida do que, né, que a gravidade aceita também, né? Não vou tentar fazer um drift a 100 por hora com o carro, que eu não sei fazer, tá ligado? Não sou igual o Bruno Bardo, que foi lá, pegou o corjetão de primeira, saiu dominando, ficou com um pouco de dó, tá ligado? De não acelerar mais forte. Mas ainda não tem esse dom ainda, não. Mas ainda não chegou nesse patamar, tá ligado? Quem sabe um dia, né, rapaziada? Quem sabe um dia não domina, né? Eu pensei em comprar um outro carro, mano. Tração traseira. Pra gente tentar aprender, tá ligado? Pra... Aprender sem medo, né, rapaziada? Porque de corvetão, né, mano, isso aqui é um sonho que eu consegui realizar através de muito trabalho. De correr atrás demais. Eu não desisti em momentos que eram pra desistir. Então, é um carro que eu tenho que tomar cuidado, tá ligado? Porque numa dessa acontece alguma coisa. Corvette é meu sonho, indo pro pau. E não um carro que era... Que já entrou nessa intenção, né? Um carrinho aí com tração traseira. Daria certinho pra gente pegar e aprender a fazer uns driftão. Né? Um carro com tração traseira, né? E um carro mais barato. Porque o Corvette é tão firme. A vida tá aqui, né? Foi as duas BMW no carro. Dinheiro guardado. A conta, né? Que também fez conta, né? Às vezes tá achando que o carro é quitado, vai. O carro é quitado, não, filho. Então, nós temos que tomar bastante cuidado aí com o carrinho, mano. Bastante cuidado, tá ligado? Porque também tá cheio de gente ruim de bolé na rua. Tá cheio. Tem de monte, viu? De monte mesmo, né? E marcha na boneca, mano. Aí, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não tô lá da rua. Você é doido, hein, filho? Negócio rouba a cena, hein, mano? Você tá maluco, filho? Negócio rouba a cena de tudo, louco. Ó. O carro acelerou o bagulho e canta. Essa senhora, mano. Palmas pra você, carro. Você é muito foda. Você é louco, tiozão. Esse carro é zica, velho. Ah, aqui é... Será que não encontrou as interesseiras por aqui, rapaziada? Nessa região? Tão perto do Gapó. Tão perto do Gapó. É, de repente, não encontra alguma coisa. Você nunca se sabe, né? Camerazinha do Play. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa, tá ligado? E eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa primeira modificação do Corvette, tá ligado? Primeira modificação do Corvette. E vai vir mais coisa aí. Não sei se eu penso em envelopar ele agora, porque... Tô curtindo essa cor vermelha. Tô achando uma cor sensacional, uma cor muito bonita. Então, pra me colocar uma cor no desenvolvimento que fique legal, tem que ser mais bonito que o vermelho. E isso é difícil, né? Isso é difícil. Bom, fazer o seguinte. Comenta aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Eu vou estar de olho. E por hoje é só. Eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.